Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso vídeo hoje provavelmente é o último feito aqui fora. Nós já estamos bem dentro do outono, vocês viram as cores do céu, as cores das árvores aí, estão muito bonitas. As folhas já estão ficando amarelas, vermelhas, já já elas caem. Está ventando um pouquinho esse vento, opa, esse vento até ajuda a fazer com que as folhas caem. Espero que não atrapalhe a nossa fumada, mas acho que vai dar tudo certo. É uma... aí logo a partir desse vídeo, vai ter, eu vou ter que fazer indoors, não vai ter jeito que vai esfriar. E também esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu vou misturar aqui um review, uma visita a uma tabacaria e um pouquinho do encontro, da conversa que eu tive com o Nick Perdomo, o proprietário da Perdomo Cigars. E o nosso charuto hoje é um charuto, evidentemente, um charuto da Perdomo. é esse aqui, no formato touro, é o Perdomo State Selecione Vintage Imperial. Imperial é o... como eles chamam o touro. Ele é um charuto 6x54, com wrapper, binder e filler de fumos de semente cubana plantados na Nicarágua. O Nick Perdomo cita, numa conversa que eu tive com ele, vou mostrar o vídeo e tudo mais, que esse... o filler tem uns fumos... a quantidade de fumos ligero e seco são... foi muito bem... muito bem estudada, muito bem elaborada. Então, vamos ver, porque aqui eu nunca fumei esse charuto, eu sei... vocês vão entender por que eu tô fumando esse charuto. Eu vou fazer um corte em V hoje, simplesmente porque... vou só fazer um corte em V, vamos ver. Se for preciso, eu faço um segundo corte nele, mas... Hum... Parece que vai precisar de outro, mas vamos lá. Hum, de cara já, bem doce com pimenta. Deixa eu colocar meu óculos para ver o que eu tô fazendo. E esse isqueiro, como eu já falei, ele não tá muito legal. Eu já tô um pouco... com raiva dele. Ah, tem que chegar muito perto para conseguir tostar o charuto. E tá muito claro, eu não consigo ver a... 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 onde que a chama tá. O vídeo indoors é melhor por isso também. Eu consigo controlar, ver melhor o que eu tô fazendo. Mas tudo isso não é um grande problema, né? Eu, gente, esse charuto aqui, na verdade, ele foi um presente do Nico Perdomo. Porque eu tive a oportunidade de ir num evento que ele tava presente numa loja, numa tabacaria, que eu vou mostrar vídeos da tabacaria, imagens da tabacaria também. E... Ai, ele tá aceso, acendeu legal. E esse charuto foi um presente dele. Ele me deu esse charuto de presente. Quando eu recebi, eu não titubeei um segundo em... a... usá-lo para um review e contar a... tarde, né? Algumas horas que eu tive a oportunidade de... de estar nessa loja e conversar com ele. É um charuto que o nome dele é Perdomo Estate, que quer dizer propriedade, selecione, né? Seleção de alguns fumos. Por quê? Porque esse charuto tem a peculiaridade que ele é de uma fazenda, aonde... que é chamada de... o nome da fazenda é a Fazenda Natalie, Natália, a tradução, que é o nome da filha do Nico Perdomo. E os fumos que estão... são usados nesse charuto, são fumos da primeira safra de fumos plantado nessa fazenda, especificamente, que fica em Esteli, na Nicarágua. E são fumos envelhecidos por sete anos. Então, por isso que o nome tem a palavra Vintage, Selecione e Estate. Porque essa é a origem do... 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 do tabaco desse. É o charuto... a... a mais sofisticado, o charuto atualmente, o charuto número um mais elaborado da Perdomo. Eu acho que eu vou fazer outro corte nele. Eu esqueci de dizer uma coisa, que ele é... o wrapper dele é Sun Grown, tá? Premaduro e tem Conericot também, nessa linha. Eu fiz um duplo V em cruz, em estrela, né? Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas eu acho legal esse corte. É quase... ele tem o efeito de um corte reto. Ficou bem mais legal. Olha, em termos de sabor, ele me lembra um pouco o Bourbon Aged da Perdomo, mas sem o sabor de Bourbon. Ele tem a doçura, tem um caramelo, um pouquinho de pimenta. E, por enquanto, só. Só senti uma doçura, caramelado, uma coisa assim. Uma pimentinha no Draw, e que agora tá ficando um pouquinho no finish. Deixa eu fumar um pouco mais, e eu volto pra falar mais sobre tudo que eu quero falar hoje. Até já! Fluxo excelente. Sabores bem intensos, quase um full body. Não é o Maduro, é o Sun Ground. Isso tá me surpreendendo um pouco. Ele... o sabor... Sabor de terra, basicamente. Bem intenso. Não é aquela terra molhada, aquela terra viva. É uma terra seca. Chega até a secar a boca da gente mesmo, tá? Até eu tive que tomar água pra ficar mais confortável. A doçura acabou, e pimenta. Uma pimenta que vai até o próximo Draw, fica no finish, bem... por um período bem longo. E eu acabei de... Acabei de bater a cinza aqui, na verdade, ela caiu. E foi... Acho que eu nem comecei o segundo terço ainda. Então, já já eu volto pra falar um pouco mais, e mostrar mais algumas imagens. Até já! Bom, agora eu já tô aqui no meio do segundo terço. E o charuto teve uma alteração. Ele... os sabores dele... Os sabores dele abaixaram um pouco. Não tá tão full body como tava antes. A doçura voltou um pouco no Draw, junto com o Madeira. O finish continua sendo de terra. Então, ele tem bem essa modificação, esses diferentes estágios no Draw e no Finish. Bem interessante. Ficou mais rico do que ele tava antes, tá? Uma sugestão que o próprio Nick Perdomo me deu pra ser um pair com esse charuto é... Bourbon. Isso porque, vocês vão ver imagens aqui agora, a gente ficou conversando um pouquinho e tudo, e eu mencionei pra ele que eu tinha o canal Mr. Charuto, que eu morei no Brasil, que eu sou meio brasileiro também. E aí, ele falou e comentei que o bourbon, o cigar, a Bourbon Barrel Age, é muito bem aceito no Brasil. Ele falou, ah, que legal, eu não sabia disso e tal. Eu sei que a gente vende charutos por lá e tudo, mas eu não sabia que o Bourbon Barrel tem essa aceitação grande. Aí que ele sugeriu o Bourbon pra ser um pair com esse ISV. Ele também mencionou que ele mora em, como se chama lá, chama Sunny Isles Beach, em Miami, e no prédio que ele mora tem muitos brasileiros no condomínio, e que ele tá acostumado com o jeito brasileiro mais expansivo, mais amigável e tudo, que ele acha muito legal o jeito dos brasileiros lá, dos vizinhos. Ele se dá muito bem com eles. A gente conversou também sobre futebol, o futebol americano, aquele de capacete, com a bola oval, que o meu filho jogou futebol na universidade, no college, e a filha dele estudou num college chamado Alabama State, que é, já há alguns anos, quase uma década, o programa mais bem sucedido de futebol em college, aqui nos Estados Unidos. Ele participava, ele lia nos jogos e tudo mais. Então, ele é bem envolvido com isso também. Aí, uma outra coisa que a gente comentou, eu comentei com ele sobre o charuto Hadley Grange, e falei da bateria, tem o vídeo, tem o review aqui, vai aparecer o card aqui, vocês podem dar uma olhada se ainda não viram, e comentei da bateria, porque ele toca a bateria, o Nico Perdomo. Então, vou até pôr uma foto aqui da bateria dele, e nas feiras e nos estandes que ele monta do Perdomo, ele leva a bateria e toca e tudo, e ele é quase que um showman, ele sabe muito bem como atender os clientes, dar atenção para todo mundo. Nesse evento, nessa tabacaria, que eu fui e encontrei com ele lá, ele participou depois, conversou com todo mundo, não tinha uma multidão, mas ele foi hábil o suficiente para dar atenção para todo mundo individualmente, é muito consciente do papel dele de embaixador da Perdomo, e que o sucesso do negócio dele depende da presença dele, de como ele trata as pessoas, muito atencioso, boa gente, isso que o cara é, um cara muito legal. Então, eu vou agora continuar fumando e vou voltar, que eu quero mostrar para vocês como é o reúmedor dessa tabacaria. Vale a pena, é muito bacana. Até já! Antes de mostrar as imagens da tabacaria, só voltei aqui só para tirar a band junto com vocês, é uma band extremamente trabalhada, está saindo com 100, perfeita para sair, é uma band suntuosa, acho que é a palavra que explica essa band. Vou colocar a foto, vocês vão ver e não preciso de dizer mais nada. Então, na sequência, eu vou mostrar as imagens de lá. Eu estou entrando aqui agora no último terço. Durante todo o tempo que eu fumei, a queima foi impecável. Está até aqui uma foto que eu tirei no segundo terço, eu acho. E na hora que eu tirei essa foto, eu não resisti e tirei uma pequena panorâmica das árvores lá atrás, porque essa época do ano é muito bonita. E hoje o dia está perfeito. Eu estava torcendo para ter um dia tão bom assim para fazer o último vídeo aqui fora e foi, casou tudo, foi muito legal. Com um tema bacana, um dia bonito, um charuto legal. E agora eu vou colocar as imagens de lá da tabacaria. Primeiro eu vou mostrar o Rio Midor, que fica no andar de baixo, e no segundo andar fica o bar, onde depois da filmagem que eu fiz, da gravação que eu fiz, o Nick Perdon subiu e continuou interagindo com as pessoas que estavam lá em cima. Tomando também um uísque, alguma coisa lá com o pessoal. Dê uma olhada aí nesse clipe que eu fiz. Aqui é o lobby de entrada, onde eles têm alguns acessórios para fumantes, eles vendem café em cápsula. E aqui vocês vão ver um armário de Davidoff. E agora eu estou entrando no Rio Midor, propriamente dito. É esse grande cômodo, só com as prateleiras, sem armário nenhum, com um controle de temperatura e de umidade perfeitos. E a gente tem essa variedade de charutos da América Central e do Caribe à nossa disposição. E eu gostaria de salientar aqui que tem duas marcas de charutos de empresas de New Hampshire, que são evidentemente feitas com fumos do Caribe, que são representadas por essa loja. E uma delas é a 724 e a outra é a Dunbarton Tobacco & Trust. E as duas têm charutos muito, muito bons, de médio para forte. Então vamos passear um pouco mais na loja e aproveitar. Agora uma tomada panorâmica do bar, onde vocês podem ver a disposição das mesas, cadeiras. E é um bar que oferece cervejas artesanais, junto com as cervejas comerciais. Está aqui o menu dessas cervejas. Eu escolhi uma cerveja de Maple, que é essa que está sendo mostrada, com essa espuma, para casar com esse Perdomo Habano Maduro. Foi maravilhoso, com uma cinza linda. Eu não resisti e segui o conselho do Nico Perdomo. Eu coloquei aqui uma pequena dose de bourbon do Booker's, que é um bourbon especial feito pelo Jack Daniels. E ele é um bourbon, nesse caso aqui, um bourbon dessa garrafa específica, desse batch, ele tem um proof de 128, que é 64% de álcool. Então eu pus um pouquinho de água para ele ficar mais palatável. E é super doce, super caramelizado, com madeira. Então eu vou tomar, que eu já tomei um pouquinho, agora eu vou tomar e vou dar uma puxada para poder falar, certificar do que eu senti. É, ele é um bourbon, é, acho que é o bourbon que eu mais gosto. Ele é bem intenso, bem full body, bem, bastante álcool também. Inter-spicy, ele é amadeirado e ele é muito caramelizado, muito adocicado e manteiga também, o butter scotch. E com o cigarro é um par muito, muito bom. Ele cria um novo sabor. Ele continua, fica super doce, a doçura do bourbon prevalece, mas ele me deu um sabor no final, no finish aqui agora, ele ficou, ele eliminou aquela dureza, aquela agressividade do charuto e ficou um sabor meio o que a gente chama aqui de cracker, de graham cracker, de bolacha, de yeast, de fermento. Lembra, sabe, é uma coisa parecida com as cervejas belgas, mas é tudo mais intenso, mais forte, mais amadeirado, mas tem esse toque, esse fundo da farinha, do fermento e tudo, do cracker. Uma combinação muito, muito boa. E vai com o tempo, agora eu estou sentindo muita madeira, já uma madeira seca. Ficou ressecado um pouco também, que deve ser do peso do cigarro. Os fumos usados nesse cigarro, também uma coisa que ele me falou, o Nico Perdomo me falou, eu já disse que é da primeira safra da fazenda Neroli, mas ele utilizou apenas 3% dessa primeira safra para fazer esse charuto. Segundo ele, são os 3% mais, são os 3% mais, melhores, né, que eles classificaram como os de melhor qualidade. Então, é um charuto bem, bem interessante, bem complexo. O que me surpreendeu foi o body dele, eu achei que ele seria um body mais baixo, mas não, é um body alto. E foi um grande prazer ter encontrado com ele, ter conversado com ele, ter tido essa oportunidade. e o tempo todo eu pensei em fazer isso para dividir com vocês uma oportunidade de fazer um vídeo bem legal. Eu acho que tudo casou, o dia, o céu, as cores das folhas. Fiquei muito satisfeito de fazer esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Se você está assistindo esse vídeo porque clicou no link do Facebook para assistir o vídeo, não se esqueça de assinar o canal, se ainda não fez isso, e clicar no sininho para receber as notificações e não precisar de esperar quando eu postar no Facebook. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Fumem bem! Até a próxima!